Salve, salve galera, e aí como é que vocês estão tudo tranquilo? Eu espero que sim, aqui quem fala é Juninho03 Dando uma aceleradinha aqui pra vocês Tamo junto aí na GSX e hoje eu vou falar aqui na moral Na moral, três motivos pra você ter uma GSX-S750 Mano, yes! Vou na vibe aqui, tranquili, tranquili Só de ser quatro caneco, né, já é motivo pra você ter uma dela, né? Chegar ali na ponte, eu vou mostrar pra você Um barulhinho da hora dela, tá? Sabe aquele barulhinho da hora que só quatro caneco faz? Pois é, pois é Aqui ó, aqui na ponte dá pra ter um aqui no viaduto, ó É, dá pra ter uma noção Então galera, mas vão aí Já pela minha experiência com a moto, vou falar pra vocês aí na moral Os três motivos pra você ter uma E o primeiro motivo É a minha consideração, tá galera? É claro que a opinião de todos são sempre bem-vindas Eu e eu respeito a opinião de todo mundo Mas a minha primeira opinião aí É o custo-benefício Porque O preço de lançamento dela Tava muito atraente Quando eu comprei 33,900 Comparado a outras motos que nós temos no mercado aí Quase que da mesma categoria, da mesma cilindrada Tá muito mais caro E é uma baita moto Então o que que eu Penso? Esse custo-benefício dela Claro que no Brasil é tudo mais caro Se for nos Estados Unidos ela vai ser mais em conta Óbvio, óbvio Mas se tratando de Brasil Ela é uma moto que tá com um custo-benefício excelente Pela moto que é Eu não pensei duas vezes Tava com vontade de comprar uma quatro caneco Aí deu uma entradinha Pá, parcelei o resto Pá E tamo junto Tamo aqui De Suzuki Eu tive uma MT-03 Aliás, tenho Uma MT-03 Antes dessa E é quatro caneco, né galera? O barulho é fenomenal É muito louco O segundo motivo Que já vai puxar o custo-benefício Já vai pular logo pra ele É o design dessa moto, mano Se você ver a moto pessoalmente, cara Ela tá Assim, ó Tão encorpada Quanto a GSX-S1000 Você bota uma do lado da outra Você não fala que é uma 750 Do lado de uma 1000 Ou você pensa que ela Que ela é uma 1000 Ou que a GSX-S É uma 750 O que é mais improvável Porque ela é grandona Ela tem a característica Cilindrada maior Tá uma baita motona Quando eu vi a primeira vez nos vídeos Eu cheguei a achar que fosse menor Falei, não Essa moto Deve ter Não tá tão encorpada não Deve estar mais fina Cheguei a pensar isso Mas vendo pessoalmente Ainda mais que ela tava do lado da GSX-S1000 A irmã maior dela Cara Não tem diferença Praticamente nenhuma assim De tamanho Mas o que que tá pegando Que tá esse movimento aqui E Falar pra vocês A moto representa demais Tá linda, linda, linda Não é porque a moto é minha Só não tô usufruindo de toda a potência dela Ainda porque tá em período de amaciamento Mas Já percebi que a moto é muito forte E você vai conseguir aí ó Por um preço Que eu considerei bom Pelo lançamento dela Só esperar Já devia tá passando por reformas Aqui Tá passando por reformas Galera Vou ter que Pegar outro trecho Porque aqui tá tenso Olha isso Embaixado 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 Dura que se todo mundo estiver pensando igual eu Eles vão cortar tudo por dentro também Vai tá mal movimentado Então eu não tenho a mínima ideia De como é que vai tá aqui Acho que eu vou por dentro Hoje tá feio Cacique Vamos cortar por aqui Que eu acho que vai ser mais rápido Bom galera O outro motivo aí que eu vou falar pra vocês O terceiro A potência A força da moto Ela ainda tá um pouco mais Forte que a anterior a ela A GSR 750 E você consegue aí Arrancar dela Uma boa pilotagem A moto tá com uma ergonomia excelente Tá da hora E ainda não pude usufruir Usufruir toda da potência dela Por causa do período de amaciamento Mas Você já viu que a moto tem muito potencial É muito forte E você vai conseguir aí Tá representando nos rolês Sempre com muito juízo É claro O cara vai me fechar mesmo Então é potência Potência pra todo lado E não lembro quantos cavalos que era A GSR Não sei se era 108 Uma coisa assim Mas ela tá com 116 cavalos Tá forte pra caramba Então é de boa Ó mano aqui Só fitando a moto Uma moto aí Que você vai andar muito bem com ela É o que eu falei Tem que ter juízo E vamos que vamos Não pode esquecer o juízo em casa E a GSR já era uma moto forte pra caramba Eu andei nela Cara do céu Pensa numa moto forte Se A GSR já era forte Sendo no papel Alguns cavalos a menos Então Na teoria A GSXS 750 Tem que tá Mais forte ainda E é isso aí galera Aí os três motivos Pra você ter uma GSX Tem muito mais outros aí Né Mas eu trouxe aí Os principais Que eu considero Pra representar Nos rolê com a turma Uma moto divertida Pra caramba Fácil de Pilotar De manobrar Né Tem uma De giribilidade Excelente Pela cilindrada Que a moto Ela é Bem leve E tamo junto Galera Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Vamos que vamos Sempre Obrigado Fiquem com Deus